Olá humaninhos! Bem-vindos de volta ao canal onde o avanço da vida digital encontra a inteligência artificial. Se você é como eu, está sempre em busca de novidades que podem revolucionar a maneira como vivemos e criamos. E hoje, prepare-se para uma jornada interessante, porque vamos explorar juntos, o incrível mundo de 8 ferramentas de inteligência artificial, que vão te deixar de queixo caído. Ah, mas espera só um minutinho. Se você não se sente confortável com o inglês não precisa se preocupar. Eu sei que as ferramentas estão em inglês, mas acredite, há uma solução simples. Basta usar a função de tradução do seu navegador, ou até mesmo o confiável Google Translator, para acompanhar cada detalhe dessas ferramentas. Afinal, a tecnologia também está presente para nos ajudar a superar essas barreiras linguísticas. E agora, sem mais demora, vamos ao que interessa. Começamos com uma explosão de criatividade. Apresento a vocês o Lexica, o gerador de arte que vai elevar as suas imagens geradas por inteligência artificial e te deixar boquiaberto. Ele cria imagens incríveis em alta resolução, oferecendo uma ampla gama de possibilidades no mundo das artes digitais. O Lexica surgiu como um dos primeiros geradores de arte de inteligência artificial, aparecendo quase ao mesmo tempo que o Midi Journey. O Lexica oferece aos usuários dois modelos exclusivos de arte de inteligência artificial, conhecidos como Lexicon Aperture, e já está na terceira versão. Em termos de experiência do usuário, o Lexica gera imagens de cerca de 768 pixels, por 1.152 pixels de tamanho. Mas para usar as imagens comercialmente e aumentar a resolução, é necessário assinar o plano básico. Prepare-se para um novo nível de realismo com a LumaE, e saiba como essa inovação pode transformar a criação de modelos 3D. A LumaE, é uma empresa de desenvolvimento de software, especializada na criação de tecnologia de renderização neural. Essa tecnologia inovadora permite aos usuários, capturar e produzir vídeos 3D com qualidade cinematográfica para divulgar produtos de forma cativante. Ela é utilizada em diversas indústrias, como o comércio eletrônico, setor imobiliário, e o setor de jogos 3D. Segundo a LumaE, o processo atual de criação de um modelo 3D, pode custar de 60 a 500 dólares, e levar de 2 a 10 semanas. No entanto, eles têm como objetivo melhorar significativamente esse processo, reduzindo o tempo para 30 minutos, e diminuindo o custo para apenas 1 dólar por modelo. Se você quer transformar a edição de áudio e vídeo em uma tarefa fácil, o Descript é o seu melhor amigo. O Descript é um editor abrangente que simplifica o processo de edição. Você pode fazer upload de arquivos de mídia, ou gravar diretamente o seu áudio, para transcrever instantaneamente em texto. Você pode editar facilmente seus clipes de mídia modificando o texto. Além disso, essa ferramenta permite que você grave sua tela e webcam, permitindo que você edite rapidamente quaisquer erros. O plano pago oferece recursos adicionais para criadores de conteúdo. A versão Pro é projetada para editores profissionais que precisam de ferramentas e recursos avançados. Agora vamos mergulhar no mundo das vozes neurais. O UberDark é uma ferramenta incrível que permite criar vozes autênticas a partir de texto escrito. Se você já quis imitar as vozes de pessoas famosas, ou mesmo criar vozes para personagens fictícios, o UberDark é uma ferramenta incrível, que permite criar vozes autênticas a partir de texto. Eles usam tecnologia de inteligência artificial, para fornecer aos usuários ferramentas avançadas, que transformam texto escrito em palavras faladas. Com o UberDark, você pode criar vídeos de rap, ou gerar réplicas de voz para fins pessoais ou comerciais, apenas digitando o texto. O UberDark também utiliza o chatbot de áudio, para converter o texto escrito em mensagens de voz autênticas. O plano gratuito oferece mais de 4 mil vozes, porém para uso comercial, será preciso assinar o plano inicial por 10 dólares ao mês. As opções de preços atendem as diferentes necessidades e orçamentos dos usuários, do iniciante ao profissional. Continuando com transformação de texto em voz, apresenta o MiUBERT. Com essa inteligência artificial, você terá a capacidade de gerar sua própria faixa de música, e isso tudo de forma simples. Basta clicar no ícone de adição, e selecionar entre vários gêneros ou estados de espírito. Você poderá misturar as faixas de áudio gerados, para criar uma faixa personalizada. Mas a verdadeira brincadeira, está em inserir uma sugestão específica, como determinado artista, fazendo rap em uma mistura com hip-hop e arimbi. Em questão de segundos será gerada, uma faixa única, nunca ouvida antes. Se você quer se tornar uma autoridade, e brilhar no LinkedIn, essa ferramenta é para você. Alimentada por inteligência artificial, essa ferramenta gera postagens atraentes no LinkedIn, que recebem inúmeros likes e interações, e vai impulsionar sua presença nas redes sociais. O gerador de postagens virais, ajudará a criar histórias motivacionais e cativantes, sejam elas de ficção, ou baseadas em experiências reais. E não podemos esquecer dos memes. Supermeme AI, é uma ferramenta alimentada por inteligência artificial, projetada especificamente para criadores de memes que estão dedicados a promover sua marca pessoal, ou profissional. Ela atende a equipes de marketing, e indivíduos que desejam aprimorar suas estratégias de memes virais, simplificando o processo de criação, eliminando obstáculos ou dificuldades. Essa última ferramenta é para a turma dos códigos de programação. Se você tem paixão por aprendizado de máquina, a Replicate vai te deixar com o coração palpitando. A Replicate simplifica o processo de construção, treinamento, e implantação de modelos de aprendizado de máquina, para cientistas de dados e engenheiros dessa área. Ela oferece uma plataforma de fácil utilização com recursos e funcionalidades robustas. A Replicate suporta vários algoritmos, incluindo aprendizado profundo, aprendizado por reforço, aprendizado supervisionado, e aprendizado não supervisionado para utilização perfeita dos usuários. Neste vídeo vocês conheceram algumas ferramentas incríveis, impulsionadas por inteligência artificial, que podem revolucionar sua presença online. Desde a geração de arte de inteligência artificial, com o Léxica, até a criação e mixagem de vozes, com o Uber Dark, ou até mesmo a criação de postagens no LinkedIn, com o gerador de postagens virais. Essas ferramentas estão disponíveis para todos os gostos e bolsos, e podem revolucionar seu conteúdo, e elevar sua criatividade a um novo patamar. E na sua visão, qual ferramenta mais te surpreendeu? Deixe sua opinião nos comentários, e se vocês gostaram muito mesmo, que tal compartilhar esse vídeo com seus amigos? Vale o mesmo para os novatos por aqui. Sua inscrição é a forma de dizer que gostou do conteúdo. Assim concluímos nossa jornada pelo mundo da inteligência artificial, e agradeço novamente por terem assistido até aqui. Logo estarei de volta com mais conteúdos incríveis para vocês. Hasta la vista humaninhos!